Olá, segundo ano! Hoje estou aqui olhando alguns livros para falarmos sobre a letra maiúscula. Como é essa aplicação? Como vamos aplicar a letra? Ai, professora Sueli! Não se vejo que você me viu aqui. Eu não vi, eu estava distraída. Gente, me assusta! Eu estava distraída. O que é história? Que história? Marinha está do conta. Marinha está do conta. Nossa, Marinha está do conta me faz ver o botônio, hein? É verdade. Eles já viram, né? Segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, vocês querem conhecer essa história? Marinha está do conta? Eu não conheço o contorninho, vamos ouvir? Olha, essa história, Marinha está do conta, é da editora Caixote. Segundo ano, eu estava aqui tão empolgada que eu não vi nem a professora Sueli e acabei profissional. A minha boca é do ponte, gente. Professora Sueli, do que você estava falando? Eu estava vendo aqui o emprego da letra Maiúscula. Como que nós vamos conversar sobre isso, com essas histórias? Ai, eu vou mostrar uma história. Vamos lá. Marina era do conta. Se fazia sol, ela queria chuva. Se fazia chuva, queria sol. Se a mamãe fazia macarronada para o almoço, só queria uma salada. Se havia suco para beber, só quero água gelada. Mas, disso, não era nada. Histórias de fazer os outros rir, fazia Marina chorar. Quando todos se entreciam, Marina dava um jeito de se alegrar. Sabe a história do normal e da próxima primeira? Então, essa historinha, que todo mundo conhece, na cabeça de Marina, viraram Chavelão Verde e o Cordeiro Bom. Branca de Neve, para ela, era preta que nem carvão. E os sete anões se transformavam em os sete gigantes. O problema era que a menina não se conformava com as coisas prontas. Por que não posso jantar de dia e almoçar de noite? À noite, a gente janta, Marina. Por que não posso tomar banho vestida e brincar pelada? Por que não dá para andar nua pela rua, Marina? E quem falou? Ai, sei lá, Marina. Segundo ano. Esse é só um triste, tá bom? Da história. Depois eu vou continuar lendo para vocês. Nossa, como essa Marina é diferente. Ela é o oposto de todas as coisas. Sim, se está alegre, ela está triste. Se está quente, ela quer gelar. Se a mamãe é macarronada, ela quer uma salada. Ela é todo bem de um oposto. E aí, professora Sué? Tive uma ideia! O que estão vocês? Vamos lá, então. Falar sobre a letra mais. Não tinha até esquecido. Estamos aqui para falar sobre a letra mais. E agora, Marina, eu vou mostrar alguns livros para vocês que têm um título com a letra mais. Vamos ver? A Bela Adormecida. Era uma vez a Bela Adormecida. Cecília Meireles, o Menino Azul. Rosa Branca e Rosa Vermelha. E Chapeuzinho Vermelho. Professora Kelly, qual era mesmo o nome da história? O nome da história é Marina Estaduconta. Então, vamos escrever o nome da história. Vamos lá, carinho? Marina Estaduconta. A primeira letra do nome inicia-se com letra maiúscula. Turminha, observem que o nome da história está com letra maiúscula, porque é o nome de uma história. Marina Estaduconta. Lembrando que nós temos aqui, ó, o nome de uma pessoa, Marina. Então, a primeira letra do nome inicia-se com letra maiúscula e, ademais, ó, continua com a letra minúscula. Viu? Olha aqui a outra palavrinha. Letra maiúscula no início e continua com a letra minúscula. Agora, turminha, nós vamos conversar um pouco sobre o emprego da letra maiúscula. Quando usar? Vamos lá? Agora, turminha, nós vamos ver como que se emprega a letra maiúscula. Como que nós usamos? Vamos lá? Primeiro, no início da frase ou no início das frases, sempre no início da frase, deve-se usar a letra maiúscula. Por exemplo, era uma vez num reino muito distante. O E vai ter a letra maiúscula. Também uso na frase, eu posso colocar, era uma vez num reino muito distante, uma linda princesa, ponto final. Vou continuar falando do mesmo assunto. Letra maiúscula na mesma linha. A princesa era linda, cuidava dos cabelos. Eu estou continuando falando dela. Então, também aplicamos ponto final, letra maiúscula na mesma linha. Segundo tópico, nos nomes próprios. Quais são os nomes próprios? Nome de cidade, nome de estado, país, lugar, ser vivo, obras, nome de pessoas. Então, sempre que for um nome próprio, em qualquer parte do texto, vai ser letra maiúscula. Terceiro, nos nomes de datas históricas, datas e fatos importantes. Exemplo, idade média. Quando eu falo da idade média, é um período histórico da Europa. Então, tem estado de letra maiúscula. Quando eu falo do modernismo, é um movimento cultural do século XX. Então, também está de letra maiúscula. Proclamação da República. É um fato histórico do nosso país. Quarta aplicação. No nome de vias, de ruas e lugares públicos. Avenida Ipiranga, Passa da Sé, Rua Tietê, Bairro Jardim Paraíba, Cidade Jacareí, País Brasil. Todos, letra maiúscula. Quinta aplicação. Nos títulos de livros, lembra? No início do vídeo que nós falamos das histórias. Então, nos títulos de livros, em jornais e revistas. Por exemplo, o Estadão, veja. Chapeuzinho Vermelho. Mariana Estado Contra. Seis, na forma de tratamento. Imagina só, por mim, se a gente vai lá na Inglaterra visitar a rainha. Eu não posso falar de qualquer forma com ela. Então, eu tenho que falar Vossa Majestade. A aplicação dentro de um texto, dentro de uma frase, quando eu falo Vossa Majestade, é maiúsculo. Quando eu vou falar com um juiz, que é uma autoridade maior, ou um prefeito. Excelentíssimo Senhor Juiz. Excelentíssimo Senhor Prefeito. Então, essas palavras. Vossa Majestade. Letra maiúscula. Excelentíssimo Senhor Prefeito. Letra maiúscula. E em carta? Vamos dizer que eu vou escrever uma carta para mamãe. Vou colocar em letra maiúscula. Minha querida mamãe. Meu caro amigo. Letra maiúscula também. Agora, priminha, vocês vão pegar o caderno de língua portuguesa. Vão fazer o cabeçalho. O nome da escola. O nome da nossa cidade. O dia, o mês e o ano. E vão copiar esses tópicos. Para vocês saberem quando devem aplicar a lei maiúscula. Em quais situações. Eu vou deixar na tela alguns segundos para vocês estarem copiando esses tópicos. Tá bom, turminha? Turminha, não percam na sexta-feira o momento da nossa história com muitas novidades. Beijo, bons estudos e até a próxima aula.